Você sabia que a FTV Comunicação, que é a responsável pelo feminíssima e também pelo estilo próprio no Fashion TV para todo o Brasil, também faz trabalho para outras empresas? Então você que tem a sua empresa, é para você que nós estamos falando. A FTV Comunicação, ela faz todo o trabalho de audiovisual, sejam institucionais, programas, comerciais, enfim, tudo aquilo que se refere ao audiovisual e também a parte gráfica, fazendo identidades visuais, banners, outdoors ou até também para você que não tem empresa e quer fazer aquele filme emocionante para presentear alguém, a FTV Comunicação faz. Então está aqui o recado para vocês. FTV Comunicação pode fazer o seu vídeo, o vídeo especial ou aquele vídeo também para trabalho. Pode também criar a sua identidade visual ou atualizar a identidade visual que você já tem, mas que já está antiga. A FTV Comunicação atende pelo telefone que está aqui no GC, pelo WhatsApp aqui no GC e entrega com muita rapidez e eficiência o seu trabalho.